Cuidado com aquela pedra, pai Onde? O quê? Não, não, é só um truque Oh, querido, acho que é hora de te contar uma história Havia um menino que cuidava das ovelhas Menino mais bobo que... Em um dia ensolarado, sei lá porquê Pensou que se divertiria e contou uma mentira Lobo, por favor venha, por favor venha, depressa, corra, corra, corra Subindo a colina um fazendeiro veio para perseguir aquele lobo Não havia lobo, nem mesmo um É só uma brincadeira que eu faço para me divertir Ei, jovem, não faça essa brincadeira comigo de novo Tá bom, eu prometo No dia seguinte às dez e meia O menino bobo decidiu mentir de novo No alto da colina ele gritou alto Lobo, lobo, só por diversão Lobo, por favor venha, por favor venha, depressa, corra, corra, corra Subindo a colina um fazendeiro veio para perseguir aquele lobo Não havia lobo, nem mesmo um É só uma brincadeira que eu faço para me divertir Ei, eu te disse, não faça essa brincadeira comigo de novo Ok, eu prometo Naquele mesmo dia, logo à tarde Um grande lobo mau veio de verdade Pelo campo o lobo rastejou Para um menino assustar e as ovelhas roubar Lobo, por favor venha, depressa, não é uma brincadeira Por favor, vem agora, corra, corra, corra Dessa vez ninguém veio ajudar O lobo chegou e as ovelhas roubou O garotinho ficou muito triste Porque ele sabia que ele tinha sido mal Foi então que ele decidiu Eu nunca mais vou mentir de novo O mais importante sempre é dizer Sempre, sempre dizer a verdade Diga a verdade, diga a verdade Papai, você pode nos ler uma história? Ah, claro A história é Chapeuzinho Vermelho Eba! A Chapeuzinho Vermelho saiu um dia Um dia Ela estava indo para a casa da vovó bem distante Bem distante? Ela seguiu um caminho para a floresta escura Para chegar à casa da vovó o mais rápido que pudesse Ou mais rápido que ela pode Um grande lobo mal apareceu Oh, um lobo! Ele ergueu o chapéu e disse Como vai você? Minha vovó está se sentindo mal Estou levando biscoitos para ela ficar boa Ah, eu tenho que correr A minha vovó está me esperando Adeus! Adeus! Mas o lobo mal conhecia um caminho mais rápido Mais rápido! Então chegou na casa da vovó antes da Chapeuzinho Ah, não! Ele colocou a vovó no armário Vestiu as roupas dela e pulou em sua cama A Chapeuzinho Vermelho chegou em casa Na casa Querida vovó, eu vim o mais rápido que pude Que orelhas grandes você tem? Que olhos grandes você tem? Vovó, que dentes grandes você tem? O melhor para de comer Oh, não! Socorro! Socorro! A Chapeuzinho gritou Socorro! Socorro! Então entrou um caçador que estava na floresta A floresta! O caçador agarrou o lobo E colocou ele dentro de um saco E o lobo mal ele nunca voltou Ele nunca voltou Estamos seguras agora, vovó! Disse a Chapeuzinho Disse a Chapeuzinho E ajudou a vovó a voltar para sua cama Para a cama Felizes comeram os biscoitos E é assim que essa história termina E é assim que essa história termina! Ahahahahahahaha Essa é a história dos três porquinhos Três porquinhos Três porquinhos Essa é a história dos três porquinhos Era uma vez Três porquinhos tinham três casinhas Todas em fileira Todas em fileira Os três porquinhos tinham três casinhas Era uma vez A minha casa é feita de palha A minha casa é feita de graveto E a minha casa é feita de tijolos O lobo se aproximou Da primeira casa e disse Deixe entrar Deixe entrar Não pelo pelo no meu queixo Queixo, queixo Não, não, não Ok Agora eu vou bufar e soprar Bufar e soprar Bufar e soprar Agora eu vou bufar e soprar E sua casinha derrubar O lobo se aproximou Da próxima casa e disse Deixe entrar Deixe entrar Não pelo pelo no meu queixo Queixo, queixo Não, 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 não Ok Agora eu vou bufar e soprar Bufar e soprar Bufar e soprar Agora eu vou bufar e soprar E sua casinha derrubar Oh, não, 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 não O lobo se aproximou Da próxima casa e disse Deixe entrar Deixe entrar Deixe entrar Não pelo pelo no meu queixo Queixo, queixo Não, 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 não Não, não, não Ah, é? Agora eu vou bufar e soprar Bufar e soprar Bufar e soprar Agora eu vou bufar e soprar E sua casinha derrubar Fazendeiro disse ao lobo Você não pode fazer isso Não pode fazer isso Fazendeiro levou o lobo embora E os três porquinhos Ficaram seguros E essa foi a história Dos três porquinhos Três porquinhos Três porquinhos Três porquinhos E essa foi a história Dos três porquinhos Era uma vez Era uma vez Era uma vez Depois de brincar Lá fora Lave as mãos Depois de brincar Com areia Lave as mãos Você deve sempre Lavar as mãos Pra manter os germes longe Você estará saudável E limpinho Se sempre Lavar as mãos Sempre devemos Lavar as mãos Pra manter os germes longe Depois de brincar Com tinta Lave as mãos Depois de usar Giz de cera Lave as mãos Você deve sempre Lavar as mãos Pra manter os germes longe Sempre devemos Lavar as mãos Pra manter os germes longe Após ter ido Após ter ido ao banheiro Lave as mãos Antes de tocar Antes de tocar na comida Lave as mãos Você deve sempre Sempre devemos lavar as mãos Pra manter os germes longe E como lavamos E como lavamos a mão corretamente Estarás saudável Estarás saudável e limpinho Se sempre lavar as mãos Muito bom Muito bom Muito bem Tchau 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 Tchau